Será que nós vamos também? E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui galera com essa 113, muito bacana mesmo, aqui no mapa IAA, tá faltando aqui algumas peças nela, mas podem ficar tranquilo aí que eu vou ir na oficina para estar colocando, beleza? Tá bem depenado aqui mesmo, olha só, tá sem os para-lamas, sem o lameiro ali atrás, tá sem as luzes de freio, sem o canto de carga, sem para-choque, sem interclima ali, então tá quase praticamente sem tudo, mas eu vou ali na oficina estar dando equipada nela depois, estou com essa carga aqui muito bacana de cebola, olha só que top, acende aqui no O, ali os foguinhos né, muito top mesmo. Então é isso aí galera, eu estou aqui no mapa IAA, estou aqui na cidade de registro, como a carga aqui é para a Europa, eu não consegui achar uma carga mais perto, eu vou estar vindo só até Santos, beleza? Entrar aqui em Peruíbe, chegar aqui na 116 e depois entrar para a 101 e chegamos lá em Santos, beleza? Então é isso aí, eu vou só estar indo ali na oficina antes, espero que gostem aí do vídeo, beleza? Tem que arrumar uma paradinha aqui Agora sim Agora vai hein galera Tem que arrumar um camão aqui Tem que entrar agora Entrar aqui para a direita, para estar indo ali na oficina primeiro Bora aí sinalzinho Aqui é o expresso da verdura Nossa velho, que fina As luzes ali de freio estão queimadas Tem que tomar cuidado aí, senão vou ser mutado As de freio ao menos está funcionando As de seta também Deixar aqui o lameiro ligado, está muito mais qualificado Vamos pegar a viagem à noite, pois já é sete horas Entrar aqui na oficina Prontinho Vamos estar dando uma qualificada nela agora E primeiro aqui nas partes de trás Lanterninha para combinar com a granel Marias Marias Deixar aqui do lado mesmo O tanque Acho que vou deixar cromadão aqui Quadradão Deixar mais original Escapamento Esse aqui Esse aqui está mais tenebroso Tanque Eu já mexi Marias também Lanterna também Lameiro Vou colocar o paralama primeiro Vai esse azulão aqui Lameiro agora Deixa esse daqui da BR ir na milhão Que é a prancha Do foda-se Só adesivo do zizo aqui Só não quero tombar a carreta aí Meio arriscado Deixa esse aqui mesmo Vamos ver o que a gente tem aqui Motorista Voltou mais para ser esse aqui mesmo Mais velho um pouco Esse aqui é o rastreador Esse aqui é o rastreador Defletor Cara, acho que vou deixar esse daqui Aqui do lado os adesivos Fixa Deixa esse aqui do fixa Está bem rebaixada Esse aqui é o adesivo de cima Esse aqui é o adesivo de cima Deixa esse aqui da Elite Agora os para-choque Deixa esse daqui mesmo Faixa também muito bacana Deixa essa cinza Ah, esse aqui é o da 113 Deixa esse aqui cromadinho Deixa esse aqui cromadinho Esse aqui eu deixo do reg em A grade Deixa preta Fica mais emascarada Aqui é motorista Símbolo Símbolo Vidro Colocar aqui o seu filme mais escuro Para ficar mais legal É, eu acho que é só isso Introvisor Nas rodas eu não vou mexer Vou deixar essa com calota mesmo É, então é isso aí galera A cor também eu não vou mexer Bora ali seguir viagem Bora ali seguir viagem Sentindo o Santos aí Ah, agora sim Estão embora né galera Vamos lá Agora sim Ficou no talento Olha só que bacana Deixa só o farolzinho aqui de milho aceso Vou deixar só o farolzinho aqui de milho aceso Vou tentar chegar lá sem usar o GPS, só pelas placas mesmo, eita, volte sempre Agora o couro come, hein? No sentido aqui São Paulo Estamos aqui na 116 Caramba, 113 aqui tá rodando, hein? E é pressão, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O combustível aqui tá de boa Entrar aqui pra Santos Caramba Quase que não para, hein? O neguinho ali ultrapassando uma curva Será que nós vamos também? Vamos lá, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 SANTOS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Já acostumei tanto a dirigir assim por dentro da cabine Eu não consigo mais dirigir por fora Então galera chegamos aqui no porto Deixa eu estacionar daqui mesmo Depois é só pegar aí a balsa e ir lá pra Europa, beleza? Prontinho Eita caramba Esse scanner acabou o óleo aqui de frame Mas tá valendo Não deu nada de danos ali Ao menos no cavalinho Mas é isso aí hein galera Vou desligar aqui o motorzão Finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado desse Desse pequeno vídeo Se gostaram aí deixa aquele likezinho Pra ajudar bem o canal E não se esqueça de se inscrever galera Pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? E é nóis hein Até a próxima Falou, abraço Tchau 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 Tchau